Pela primeira vez Outra razão Para manter-me longe Sempre que vejo alguém Estendo a mão Eu esqueço-me sempre dessa razão Eu sei que isto passa Mas hoje Estreias de aranha ganham o terreno Tempo ideal para o monge E sangri-la E sangri-la Sangri-la-star 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 Perco a cabeça E sangri-la-star 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 Só queria estar lá Só queria estar lá Só queria estar lá